Música Acho que o Rio de Janeiro é um mercado extremamente promissor. Usando a tecnologia da geolocalização como um aliado, a gente consegue entender melhor não só o perfil do usuário, e também para entender o melhor momento para impactar esse usuário. Fazer com que as pessoas comprem mais, que as pessoas se engajem mais e realmente enviar conteúdo certo. Vídeo no e-mail, ainda não são todos os devices que aceitam, mas aqueles que conseguem tocar vídeo no e-mail tem um resultado espetacular quando as mensagens e os letters contêm e-mail. E conteúdo dinâmico, conteúdo que você pode alterar ao longo do dia. Música É importante hoje um profissional de marketing, ele não precisa saber tudo de tecnologia, mas ele precisa ter o básico da tecnologia para saber como e onde empregar. Independente da tecnologia que for utilizada, a gente tem que verificar quais são as necessidades reais do consumidor, e não simplesmente querer aplicar a tecnologia, ser inovador o tempo todo. Então quem está se destacando hoje em automação de marketing, em content marketing, são as empresas que mais estão entendendo o perfil, a persona do seu cliente, que seria o público-alvo. Antigamente você ia por uma propaganda, hoje você vai mais pela reputação da empresa. E quem tem a melhor reputação, leva o cliente. Música 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 Música